Laudo Camargo, a pegada que é barrigo Eu disse, atenção novinha, a nova sensação Esse barulhinho que faz um negócio bom Já tinha as preparadas, começam a fazer Não precisam nem mandar, elas começam a descer Atenção novinha, a nova sensação Esse barulhinho que faz um negócio bom Já tinha as preparadas, começam a fazer Não precisam nem mandar, elas começam a descer Eu disse, dom, 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 dom Novinha se garante que faz um negócio bom Dom, 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 dom Novinha se garante que faz um serviço bom Dom, 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 dom Novinha se garante que faz um serviço bom Dom, 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 novinha se garante que faz o serviço bom Você é claro e o tomado, meu velho Em nome da FF Produções, o estouro de zamba Atenção novinha, a nova sensação, esse barulhinho que faz o negócio bom Tadinhas preparadas, começam a fazer, não precisa nem mandar, elas começam a descer Atenção novinha, a nova sensação, esse barulhinho que faz o negócio bom Tadinhas preparadas, começam a fazer, não precisa nem mandar, elas começam a descer Eu disse dom, 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 novinha se garante que faz o negócio bom Dom, 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 novinha se garante que faz o serviço bom Don, 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 don Vinha se garante que faz o serviço bom Don, 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 don Vinha sapequinha que faz o negócio bom Eita, swing bom! Abre o som do paradão que eu tô chegando, meu velho Desfilei o 37 gravando tudo ao vivo É show! Don, 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 don